O grande problema que é a disseminação do craque em alguns pontos de Goiânia. Em Campinas, os usuários montaram verdadeiros acampamentos em alguns lugares. Na histórica Praça Joaquim Lúcio, por exemplo, o ambiente é tomado por eles. Noite e dia, sem que o poder público tome alguma atitude. A polícia faz a parte dela, mas sozinha fica difícil. É quase um enxugar de gelo. A quantidade de mulheres usuárias e também traficantes tem crescido. Está aumentando gradativamente. Os maridos, namorados, vão presos e, consequentemente, ela fica ali. Eu acredito que não tem outra função para fazer. E aí dá seguimento naquela profissão do marido e do ex-marido. Mas o 38º Batalhão, como eu costumo dizer, a gente não está aqui de brincadeira. Duas prisões em menos de uma semana. Bem menos. Num prazo aí de 4, 5 dias. A primeira foi lá. O Douglas Felipe vai mostrar para vocês. Estou aqui na Avenida Ianguera, região de Campinas. Lá embaixo, na beira do córrego, onde o pessoal do tráfico se desloca. Traficantes, usuários, o pessoal do crack. Ela foi presa. A Bárbara. Nesta operação... Douglas Felipe vai vir aqui comigo. Vamos andando aqui pelas ruas de Campinas. Nesta operação contra o tráfico de drogas, que foi no domingo, dia 16. Douglas Felipe vai aqui. Uma operação do 38º Batalhão, Inteligência da Polícia Militar. E também Batalhão de Cães, de Policiamento Canino. Inclusive, na primeira prisão, foram os cães. Foi o cão policial que indicou onde estava a droga. A Bárbara. Primeiro nome dela. Velha conhecida do pessoal da polícia aqui da região. Prende e solta. Prende e solta. Estava a Bárbara e mais outro cabra aí. Traficantezinhos pequenos aqui da região, que muitas vezes traficam para manter o próprio vício. Trabalham para um traficante maior para pagar ali a droga que usa. Fica refém da droga, do crack. A Bárbara foi presa no dia 16, nesta operação. Em entrevista com esse mesmo, com esse usuário, ele falou para a gente que tinha acabado de comprar da Bárbara. Bárbara, para que vocês saibam, é uma velha traficante ali da região de Campinas. É, como eu costumo dizer, uma freguesaça aqui do 38º Batalhão. Tanto é que na semana passada, mais precisamente no domingo, a gente montou uma operação aqui, o 38º Batalhão, as equipes de inteligência, o BPM Cães. Então, conseguimos deflagrar uma operação e prender ela ali, num depósito de reciclagem, nas proximidades do terminal do DERCO, com várias porções de drogas. Então, foi feito um flagrante nela por trafo de drogas. A polícia pegou ela, entregou lá na central de flagrantes, dia 16 foi domingo, e aí ela ficou recolhida. Aí, ela foi para a audiência de custódia. Anotem. Na audiência de custódia, o que acontece muitas das vezes? Na frieza, ali da situação, o judiciário, o juiz, entende que não. Essa pessoa não representa risco, não tem elementos ali para manter a prisão preventiva. Foi o flagrante e tal, mas libera. Sai na audiência de custódia. Toma um cafezinho antes e sai. E isso aconteceu. No dia 20, na quinta-feira agora, já era na parte da noite, agora nós estamos aqui na parte da manhã, a movimentação é muito grande. Aqui nessa região, é a região dos atacadistas de Campinas. Então, é uma região de comércio forte, pessoal carregando caminhões e tudo e tal. Mas, na parte da noite, a coisa esfria. E é aí que o tráfico entra em cena. Os usuários de drogas também. Bárbara, que havia sido presa no domingo, liberada. Na segunda, na quinta-feira, estava aqui, na rua Ademar Ferrugem, em Campinas, região dos atacadistas. A viatura, olha só, a mesma equipe que aprendeu no domingo, era a equipe que estava na viatura aqui, na quinta-feira. Quando eles fizeram a curva, deram de frente com a Bárbara, que estava com outro rapaz. O outro rapaz já na frente, vindo. A viatura foi nele, pegou ele com a droga. A viatura subiu mais um pouco, foi nela, pegou a Bárbara também com a droga. Cana, mais uma vez, mais uma prisão. Só que a Bárbara, muito esperta, ela queria... Olha só, dois detalhes. Primeiro, Bárbara ainda estava com o alvará de soltura no bolso. O alvará de soltura da prisão do domingo no bolso, na quinta-feira. E segundo, ela tentou empurrar no usuário. O usuário ia assinar o artigo 28 da lei, como usuário, e ela falou pra ele, não, olha só o que é que a Bárbara tentou fazer. Ela falou assim, não, faz de conta que eu sou a usuária e você vendeu pra mim. Vou pedir pro meu patrão arrumar um advogado pra você, porque se eu for presa dessa vez, eu vou ficar um pouco mais. Dito e feito, dessa vez, Bárbara passou nesta sexta-feira pela audiência de custódia, e pelo menos dessa vez, o juiz manteve a preventiva. Pelo menos por enquanto, ela fica presa. Como a nossa área é uma região frequentada por moradores de rua, então quando eles furtam algum comércio, arromba, que a gente, que o comerciante vai no outro dia, que abre o comércio, que passa pra gente aquelas imagens, a gente já, muitas das vezes, já sabemos até onde ele fica. Vamos lá, demos voz de prisão e levamos pra autoridade competente pra providência. Mas, infelizmente, eu acho que a lei é frágil, aí acaba que ele sai no outro dia, torna a furtar, e nós tornamos a prender novamente, e assim segue. Tchau, tchau, tchau.